Tio Ben. Todos conhecem o triste filme de Tio Ben e a importância que ele tem na história do Homem-Aranha, e também a importância dele na vida do Peter, né? Todo mundo sabe a culpa que o Peter Parker teve por causa da morte do Tio Ben. Os filmes de Tobey Maguire e Andrew Garfield tiveram a presença do Tio Ben e mostraram isso, né? A importância do Tio Ben na vida do Peter. Mas o Tio Ben nunca foi apresentado no UCM. A gente nunca teve nenhuma menção do Tio Ben. O Peter nunca falou nele. Desde Guerra Civil, o Peter já tinha os poderes. Não mostrou ele ganhando os poderes e também não mostrou a morte do Tio Ben. Ele não recebeu as palavras de grandes poderes e responsabilidades vindas do Tio Ben. Ele recebeu essas palavras vindas da Tia May antes dela morrer. E existem algumas possibilidades para isso, algumas explicações. Ou o Tio Ben morreu quando o Peter era muito jovem, ou o Tio Ben tá vivo nesse universo e só se separou da Tia May. Ou o Tio Ben morreu por culpa do Peter e isso não foi mostrado. Mas seria muito interessante se ele aparecesse. Ele poderia aparecer em algum tipo de flashback, o Peter se lembrando dele. Eu acho que seria interessante. Lembrando que quando os três aranhas se encontraram, o Homem-Area do Tobey Maguire acabou citando sobre o Tio Ben. Mas o Peter Tom Holland não falou nada sobre ele. Então eu realmente não sei se o Tio Ben não existe nesse universo ou não.